Basta apenas um olhar, um segundo pra pensar E nada será como antes Deixe o amor entrar, não tente recusar Nesse instante, você vai ver Vai perceber, que ele veio pra ficar Você pode até tentar, mas não vai adiantar Com certeza ele veio pra ficar Se deu uma chance pra não ter do que se arrepender Basta você querer então acreditar Com um sorriso, um simples gesto que aconteceu A linda história do amor entre você e eu Basta apenas um olhar, um segundo pra pensar E nada será como antes Deixe o amor entrar, não tente recusar Nesse instante Você vai ver, vai perceber Que ele veio pra ficar Você pode até tentar, mas não vai adiantar Com certeza ele veio pra ficar Se deu uma chance pra não ter do que se arrepender Basta você querer então acreditar Basta você querer então acreditar Com um sorriso, um simples gesto que aconteceu A linda história do amor entre você e eu A linda história do amor entre você e eu A linda história do amor entre você e eu Entre você e eu A linda história do amor entre você e eu O que é isso?